As fortes tempestades de areia e poeira estão se tornando cada vez mais comuns, com os especialistas em clima das Nações Unidas a atribuírem o aumento a causas provocadas pelo homem, como as alterações climáticas e as práticas agrícolas insustentáveis. As tempestades de areia e poeira ocorrem quando os ventos fortes levantam grandes quantidades de areia e poeira de regiões áridas ou semiáridas para a atmosfera, transportando-as a longas distâncias. As principais regiões do globo onde ocorrem tempestades de areia e poeira são as regiões áridas do norte da África, Península Arábica, Ásia Central e China, ocorrendo também na Austrália, América e África do Sul. Uma vez libertadas da superfície, as partículas de poeira são elevadas a níveis mais altos da troposfera, pela mistura turbulenta e correntes de ar ascendentes convectivas. Podem então ser transportadas pelos ventos fortes durante longos períodos de tempo, dependendo da sua dimensão e das condições meteorológicas antes de voltarem novamente à superfície. A poeira também pode ser arrastada da atmosfera através da precipitação, dependendo da dimensão das partículas. Dependendo do tempo e do clima, a poeira pode permanecer suspensa no ar durante dias, causando surtos de alergia longe da sua fonte. De acordo com as autoridades, uma avaliação do modelo global efetuada em 2014 estimou que a exposição a partículas de poeira causou cerca de 400 mil mortes prematuras por doença cardiopulmonar na população com mais de 30 anos. Os depósitos de poeira na superfície são uma fonte de micronutrientes para os ecossistemas continentais e marítimos. No entanto, também têm impactos muito negativos na agricultura e na erosão do solo. Os impactos indiretos do depósito de poeiras incluem o enchimento de canais de irrigação, a cobertura de vias de transportes e a afetação da qualidade da água dos rios e ribeiros. As reduções da visibilidade devido às poeiras têm também um impacto nos transportes aéreos e terrestres. As más condições de visibilidade constituem um perigo durante a aterrissagem e decolagem dos aviões. E as poeiras também podem afetar as superfícies dos mesmos e danificar os motores. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri